Bom dia, pessoal! Eu estou aqui para mostrar os preparativos para o 2º Festival de Inverno de Palmeira dos Índios. O palco das principais atrações que vão vir aqui para o Festival de Inverno vai ser aqui no estádio Juca Sampaio, CSE. Aqui está um verdadeiro canteiro de obras, muita gente trabalhando na preparação das estruturas. O prefeito se encontra lá no meio do estádio, ele está olhando de pertinho a preparação das estruturas. Olha aqui ao lado, esse camarota está quase pronto. É o Circuito do Frio aqui em Palmeira dos Índios. Vai ter atrações locais e regionais também que a Secretaria de Cultura preparou. Vai ter atrações regionais no período da manhã, da tarde e da noite. Os shows noturnos vão ser abertos por atrações regionais. Na verdade, a cidade toda vai entrar no clima do festival, porque vai ter palcos no centro da cidade também para as atrações locais, os artistas locais. Essa estrutura aí na frente é a estrutura do palco principal. E aqui, minha gente, o chão está sendo todo revestido com esse piso de plástico. Vou aproveitar e convidar todos que estão assistindo a esse vídeo para vir para o segundo festival de inverno. Olha aí o prefeito Júlio César. Esse piso, além de proteger o gramado, vai ser bom para o pessoal dançar aí em cima. Viram como é fácil colocar o piso e ele fica bem estabilizado? Olha aí, o prefeito está indo embora com sua comitiva. Todos os dias vai ter atração no segundo festival de inverno. Vai começar dia 13, no sábado, e termina no dia 20, no outro sábado. As atrações que vão vir aqui para o estádio Juca Sampaio serão Alcimar Monteiro, Raimundo Fagner, Sara Farias, Padre Alessandro Campos, Zé Ramalho, Zé Vaqueiro, Alceu Valença, Jorge de Altinho, Valquíria Santos e João Gomes. Olha lá os banheiros químicos e aí na frente os camarotes. Todo o gramado vai ser revestido com esse piso de plástico. A abertura dos shows vai ser feita por artistas locais e regionais. A seleção dos cantores foi planejada para todos os gostos. Para quem gosta de música gospel, dia 15 e 16, vai ter Sara Farias e Padre Alessandro Campos. No dia 18, vai ser uma mistura de Piseiro com MPB. Vai ser Zé Vaqueiro e Alceu Valença. Eu acho que vai encher nesse dia. Para quem gosta de uma música mais romântica, dia 14, vai ter Raimundo Fagner. Olha aí na frente, mais uma vez, a estrutura do palco principal sendo montada. Qual a importância de um festival desse para a cidade, Palmeira dos Índios? A importância é que vai movimentar muito a economia local, né minha gente? Não só os palmeirenses vão movimentar a economia local, como também as pessoas que vão vir de fora. Muitas pessoas vão ficar hospedadas nos hotéis aqui, em pousadas. Eu acho que não vai sobrar espaço. As pessoas também vão comprar muito aqui no comércio, porque é uma semana de festival. Bares e restaurantes também vão faturar. E é lógico que os ambulantes também. Então, além de promover diversão para as pessoas, vai aquecer a economia local também. E aí na frente, a sede e o refeitório onde ficam os jogadores. Vai ter câmeras espalhadas por todo o local. Olha aí a câmera. Essa faz parte da estrutura da segurança. E aqui na guarita vai ficar a parte de monitoramento. Como vocês podem ver, tem vários monitores que já estão instalando. E aqui também tinha um pessoal da internet puxando uns fios aqui, subindo nos postes. E eu perguntei se ia ter Wi-Fi. Ele falou que vai ter Wi-Fi gratuito para todo mundo durante todo o festival. Olha aí o rapaz. Instalando aí o Wi-Fi aí no estádio para todo mundo ter Wi-Fi gratuito. É isso aí, pessoal. Essa é uma prévia de como vai ser o festival de inverno. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário e dar o seu joinha. Deixe o seu like. Muito obrigada por assistir a este vídeo e assisto mais vídeos no canal Palmeira e Nordeste aqui.